Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria de 300 nomes e tantos lugares. Amém! Olá, Salve Maria! Seja bem-vindo você que acompanha sempre o programa Falando de Nossa Senhora aqui na DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Hoje vamos falar de mais um título de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Alta Grácia, que é a Padroeira da República Dominicana, um país que fica aqui não muito longe de nós, na América Central. A palavra Alta Grácia quer dizer muitas graças ou grandes desgraças. Provavelmente você não conhece, nunca ouviu falar, mas este título, Nossa Senhora de Alta Grácia, é muito antigo. É considerada a primeira devoção que surgiu em terras americanas. Não se sabe o certo quando surgiu, mas que foi pouco depois da conquista da ilha da República Dominicana pelos espanhóis. Começou na vila de Salva León, onde existe hoje um grande santuário, o primeiro das Américas, cuja construção teve início em 1539 e de lá essa devoção foi espalhada por todo o país. Vamos conhecer melhor este título de Nossa Senhora? Contam que um distinto senhor, de terras e de gado, costumava viajar para vender seus produtos na cidade de Osama. Um dia, ao partir para uma dessas viagens, o pai querendo agradar as filhas, que ficavam chorosas com a ausência do pai, pediu para que elas escolhessem algo que elas gostariam que ele trouxesse de presente da capital. A mais velha era muito vaidosa, pediu ao pai que ele trouxesse de presente perfumes, vestidos e colares. A mais nova, com apenas 14 anos, era mais simples e muito religiosa, então disse ao pai que gostaria de ganhar um quadro com uma imagem de Nossa Senhora. E disse ainda o título, que queria ganhar um quadro da Virgem de Alta Grácia. O pai, que era um bom católico, estranhou tal pedido. Virgem de Alta Grácia? Esse nome ele nunca tinha ouvido falar. Porém, a menina insistiu tanto e garantiu que ele a encontraria e lhe traria de presente. O pai, que era sempre muito amoroso com as filhas, depois de resolver seus negócios, não esqueceu do recado. Comprou os vestidos, perfumes e colares da mais velha e depois andou muito tentando encontrar a imagem ou a estampa da Virgem de Alta Grácia, que a mais nova tinha recomendado. Procurou nas lojas que existia, em igrejas, com pessoas relacionadas ao clero e também com a arcebispo de Santo Domingo, mas não teve sucesso em sua jornada. A maioria das pessoas desconhecia a imagem de Santa Maria de Alta Grácia, dizendo que até já tinha ouvido falar desse título de Maria, mas nunca tinham visto essa imagem por ali. Muito chateado, ele estava voltando para casa sem o presente da filha caçula. Porém, no caminho de volta, parou em uma hospedaria para passar a noite ali. Estava também hospedado um senhor, já bem idoso, de barbas longas e brancas. Por coincidência, no jantar, os dois sentaram na mesma mesa e iniciaram uma conversa. E no meio da conversa, o comerciante falou ao senhor desconhecido sobre a sua família, sua viagem, o seu aborrecimento por não ter que atender o desejo da filha mais nova. Pois o título Nossa Senhora de Alta Grácia, pelo jeito, não existia por ali. Então, o desconhecido senhor disse, Como não existe? Eu trago a imagem dela aqui comigo. Então, o desconhecido abriu a sua sacola e tirou de lá uma tela enrolada, na qual havia uma pintura linda da mãe de Jesus e apresentou ao pai, dizendo, Isto aqui é o que você buscava. Essa é a Virgem de Alta Grácia. O pai, muito feliz e agradecido, quis pagar aquele senhor pela estampa, mas o desconhecido não quis receber. Já em casa, na pequena cidade de Riguei, a filha mais jovem correu ao seu encontro. E ali, debaixo de uma laranjeira, que segundo a tradição, resiste até hoje através dos séculos, o pai entregou à filha um milagroso presente. E ela, feliz, desenrolou a tela e mostrou às pessoas que estavam ao seu lado o lindo presente que havia ganhado. Era uma imagem que retratava a cena do nascimento de Jesus. Nela, contemplamos o menino deitado na manjedoura de Belém, dormindo sobre as palhas. Maria, inclinada sobre ele, destacando a maternidade divina de Maria. O rosto da Santíssima Virgem demonstra serenidade. Seus olhos baixos e suas mãos postas em arco demonstram gesto de adoração e contentamento. Sobre a cabeça da Virgem, vemos um véu azul escuro, coberto de estrelas como no céu. Em seu peito, nota-se uma luz branca em forma de triângulo, expressão do nascimento virginal de Jesus, que emana da manjedoura. Uma coroa de pérolas adorna sua cabeça em referência à sua condição de rainha e mãe do Rei de Jesus. No fundo do quadro, encontramos a estrela de Belém e mais 12 estrelas que a circulam. E mais ao fundo, São José, trazendo em suas mãos uma lamparina. O quadro possui 33 centímetros de largura por 45 centímetros de altura. E segundo a opinião de especialistas, ele foi pintado no século XV. E é essa mesma imagem que se encontra no santuário de Riguei. Então foi a partir deste fato que começou a devoção à Virgem de Alta Grácia, que até então ninguém conhecia. Por esse fato também, esta imagem começou a ser chamada por algumas pessoas de A Virgem da Menina. A devoção cresceu logo, pois foi inúmeras as graças recebidas pela Virgem da Menina. E bem ali, pertinho da laranjeira, onde a menina recebeu o presente, foi construída a pequenina capela, onde o povo começou a se reunir. E deu origem ao santuário de Riguei, dedicado à Nossa Senhora de Alta Grácia. E mais tarde, ela se tornou a padroeira do país da República Dominicana. E a tela, com a estampa da Virgem da Menina, é visitada diariamente por milhares de romeiros. O quadro foi reproduzido muitas vezes e está exposto à veneração popular em muitas igrejas da América Latina e dos Estados Unidos. Rezemos. Ó Mãe querida, Virgem docíssima de alta grácia, padroeira nossa, olhai-nos prostrados em vossa presença, desejosos de oferecer-vos nesta oração o testemunho de nosso amor e agradecer os inúmeros favores que de vossas mãos recebemos. Vós sois nossa Mestra e nós, como vossos discípulos e discípulas, queremos aprender os exemplos de vossa vida santa. Sois nossa Mãe e é como filhos, aqui estamos para oferecer todo o amor do nosso coração. Recebei, ó Mãe querida, nossas ofertas e escutai sempre as nossas súplicas. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.